O que eu acho ruim é aquela mulher que queria ter um talk show e não deu certo na vida. Ela queria ter um programa de entrevista e não deu certo. Ela decide fazer isso durante sexo. E aquela mulher que fica perguntando coisas, você tá transando com ela, ela faz... E aí, o que você tá sentindo? Eu faço, no caso, é o tesão mesmo, né? É o que eu tô fazendo aqui. Exatamente isso, objetivo. Mas você tá sendo o que? Tesão. Você quer fazer o que comigo? Eu disse, no caso, eu já... Já tô fazendo, né? Já tô concluindo a missão aqui, né? Isso vai me dando uma tristeza na conversa do tipo... Ah, você me acha uma safada? Faz só, querido, eu lhe conheço há duas horas, mas eu ainda não formei uma opinião psicológica sobre você. Não tá dando ainda pra... E isso é muito chato, cara. Essa pergunta é da primeira, pelo amor de Deus, né? O que você tá sentindo? Quem é que você responde? Febre, pô... Tô todo... Saudade de casa. Você tá pensando em voinha, tá... Tá fluindo. Saudade de casa, ótimo. Cara, é... Broxar é uma coisa que, de fato, nunca aconteceu comigo. Ah... Não, e ele tá na sua cara, isso. Não, de quarta pra cá, tu deve estar... Não, é, mas também... Mas já aconteceu aquela questão do mal-estar surgir, realmente. Passei mal e aí rolou aquela amolescência mesmo. Amolescência. Que é aquela coisa que ele desliga, meio que... Ele... Tipo, cochilando o volante. Mas também já uma que, tipo... É, cochilando o volante. Calma aí, galera. Mas aconteceu uma que eu tava, porra, rolando mesmo, mó beijão, tudo já, porra, já tirando a roupa já. Quando eu vou nessa de empurrar o tênis aqui, escuto... Vrá! Saiu a sola inteira, só ficou o pé pra fora aqui. Mentira. Tênis rasgado. E quando eu olhei aquilo, eu me senti muito mal. Falei... Tênis velho, né, irmão? Tô aqui com a mina... Aí... Automaticamente, a tua cabeça aqui reage com essa. A tristeza que bateu na minha aqui em cima, bateu na de baixo, meu. Meu próprio foco, olhou pro Zabalho e falou... Mentira, vou nessa. Fica triste, cara. Porque é uma parada também. Aconteceu também de... Sunga furada. Pra parecer que eu sou um mendigo, né? Você tem uma parada rasgada. Mas, porra, eu tirei a roupa, sunga furada, menina olhou... Ih, aí tá um buraco aí na sunga. Nossa, que vergonha. Aí você fica mal, né? A gente é comediante. Fala com as meninas. A gente é comediante, a gente costuma fazer piada com tudo mesmo. Mas tem hora que a gente quer levar a sério as coisas, entendeu? Você aponta e você diz uma cueca furada, pra gente é muito difícil nesse momento. Mas difícil pra ela é ver o cara tirar a calça e tá com a cueca furada embaixo, né?